Pedreiro. Ô patrão, tudo bom? Tudo bom. Oi moço, tudo bom? Vem olhar aí como é que anda a construção. A construção tá do mesmo jeito, patrão. Tá do mesmo jeito? E essa mulher aqui, quem é? Não é minha esposa? Que tu é casado? Gente, sou. Tá com quanto tempo? Dois meses que nós se casamos. Dois meses? Com um milhão de bens. Tá postado, a obra tá aí. O senhor quer ir olhar não? É amor, tu vai ficar dando uma olhada aí que eu vou aqui olhar um negócio, viu? Pronto, eu vou. Ali detrás da construção. Da hora. É da hora? Da hora eu não sei não, mas... Que é uma casa arrumada, é. É? É. Bom, né? A casa, eu gostei da casa, viu? Um menino, bom demais aqui. Eita, deixa eu te dizer um negócio. Diga. Tu é casada com ele há pouco tempo mesmo, né? É, a gente... É. Tu não sabia não? De que? Que esse cabaí, ele... Não. Ele é coisado. Não. Não. Ele é de terra homem. Ele é macho, mas quando ele bebe, minha filha, tu não sabia nem. Esse cabaí viveu, foi pro primo meu, dois anos. Oxe, mas se ele, se ele não gostasse, ele não teria casado? Mas é que eu lhe disse, de dia é um, de noite é outro. Pois é. Você vai tomar decepção. Se você quisesse um homem de leza, você queria um caba que nem eu. Rapaz, se eu chamar ele lá aqui e tu for falar essa mesma coisa pra ele... Não. Chame ele. Se eu digo na cara dele. Ô, amor. Vem cá, amor. Por favor. Vem aqui ligeirinho. Já vou. Oi. Já vai ali olhando umas coisas. É, esse homem aqui tá dizendo que tu não gosta de dar fruta, que tu é coisado, que não sei o que ele falou. Mãe que eu lhe dou aqui. Você falou. Eu disse isso? Você falou. Você assuma. Patrão, eu disse a ela que o senhor é muito é macho. Eu não falei nada, não. Ela tá querendo jogar o senhor contra eu, pro senhor despedir eu, só porque disse que não foi com a minha cara. É mentira, amor. Ele disse. E quem tá mentindo nessa história dele? É ela. Vamos olhar o serviço, patrão, vamos? Vamos, amor. Vamos olhar o serviço. Ó, vai. Fala pra falar, amor. Tá vendo que eu tô dizendo a turma? E tacaba de sorte do cão. E eu sou eu, vamos pra falar na cara. Ó, galera. Comprei esse terreno aqui, ó. Aí o que que acontece? Tem vários terrenos aqui, Lotte. Aí eu comprei esse terreno aqui, ó. Tá a maior confusão, que o cara não quer deixar eu abrir um metro pro terreno dele aqui. Porque como eu já tenho esse terreno aqui, dá o que? Aqui dá dois metros, ó. Aí um carro precisa de dois metros e meio, um carro. Porque tem carro de dois metros, então não vai passar o retrovisor batendo na cerca. Aí eu falei com esse camarada aqui pra ele abrir a cerca do lado dele aqui um metro. Porque aqui do nosso lado aqui já tá aberto até lá. E ele é quem jogou a cerca pro lado da estrada. O povo pensa que quando morrer, vai levar a terra. O cara fica aí, ó, brigando pro taco velho de terra. Não quer abrir um metro pro terreno dele, achando que por causa disso ele vai ficar pobre. Mas não vai não, que a terra é quem coma a gente. Tá vendo aí, ó. Esse terreno aqui já abaixamos, já botei um metro pra baixo, ó. Só que eu queria um metro do lado dele. Porque o outro vizinho lá, ele deu um metro. Aí esse aqui também tem que dar um metro. Aí ele não quer. Tá uma briga danada, gente, que não vai diminuir a terra dele, não. Será possível que quando ele morrer, vai se enterrar aí? Eu tenho raiva dessas pessoas que ficam brigando por terra. O cabra não pode nem pisar dentro da terra dele, porque eles já acham ruim. Meu amigo, você aí que briga por terra. Tu pensa que tu vai se enterrar dentro da tua terra? Tu não se enterra, não. A terra é de Deus. Nós só tomamos de conta. Então bota uma coisa na tua cabeça. Quando tu morrer, tu vai se enterrar no cemitério. Não é na tua terra, não. Beleza? Deixa aí nos comentários aí, galera. Se eu tô certo ou errado. Ó, giota! Fala aí, cabra do rei, que hoje eu não tô muito bom, não. Eu tenho que ir atrás de um cabalinho, já, já. Calma aí, ó. Já tô aí faltando a voz. Deixa eu falar pra tu? Sim. Diga ligeiro. O presidente falou que eu tô tomando os pagamentos essa semana. Tem como tu me arrumar aí? E o que é que eu tenho a ver com isso? É que eu queria um dinheiro emprestado. Ah, mais que mil. Tu lembra aí, ó? Não, não. Tem que trazer uma valista. A giota aqui, traga valista. Oxe, é assim agora? Onde vai, né, por onde vem? Então, pô, traga valista. Traga, traga. Prende, prende. Que arroba? Que arroba o meu, coisadinho? Oi. Que arroba o meu galinho ligeirinho? Que gai? Tu ali no ajiota ali, eu disse que agora pra me arrumar dinheiro, eu preciso de uma valista. Minha valista lá? A valista? Não, vai lá e diga o que eu mandei. Ele disse que precisa de tu. Precisa de mim? Sim. Vai lá, ó. Vai lá pra ajudar o bichinho. Então, eu vou lá. É que ele tá meio toque. Não precisa você, não. Deixa que eu vou lá. Não, não, tu vai lá praga o dinheiro. Tá bom. Tu paga a minha conta, né? Vem lá, vem lá. Vem lá. Tu paga bem, viu, bichinho? Bota o cerveja no ombito. Bota o cerveja? Eita, mas também não tem o pai, Zóis. Diga aí, meu patrão. Vai. Tô muito bom não, mas diga aí o que você quer? Acaba, eu venho aqui pedir dinheiro emprestado, ajuda. Era um baixinho assim? É. Vem, ombiga, desembucha, você não é a valista dele? Sou o avalista. Eu vim aqui, ele pediu pra eu ser a valista dele, mas eu vim aqui. Vai falar bem, o dinheiro vai aqui. Você empresta o dinheiro e você empresta o dinheiro àquele cava. Oxê. Aquilo é uma carnista. E é, brother? Aquilo é um veraco. Apoi esse cava, velho. Só eu tá devendo trinta dias já. Eu ia era perder dinheiro. Eu tava adiantado. Só com isso eu vou lhe dar cem conto pra você tomar um. Obrigado. Oh, e leva esses duzentos lá, viu, pra menina? Tá bom. Tu não tá indo lá pro patrocoisário? Não empreste nem dez centavos. E preste de jeitinho. E aquilo é veraco. Pronto. Aqui não paga nem a querida. O mundo precisa de mais, vamos assim como você. Viu, não empreste não. Foi por mim não empreste nem um real. Pronto. Tá bom? Na hora. Mas chegou. Coisadeus duzentos que eu tô te defendendo aí, ó. Deu certo lá pra ele? Conta aí. Oxe, tu sabe de uma. Que foi? Cheguei lá, o homem já tinha emprestado o dinheiro. Todo tipo um fazendeiro que chegou lá. E agora? Investou noventa mil. Mais um? Trinta por cento. Eita. Coisinho homem. Tu não tem não pra me emprestar? Tem não. Se eu tivesse, eu não emprestar. Tem não, coisade. Fiz de tudo lá. Aí eu pelejei. Era mil. Mil? Sim. Depois passar aqui mais tarde. Tudo de novo tem que ir buscar. Eu fiz de tudo, viu? Ele não tinha. Tá bom, tá bom. Então valeu. Vamos pegar o dinheiro aqui. Pode pagar ele então? Tá, tudo pago. Viu? Obrigado. Cheguei. Oxe, o que que tu vai fazer aqui? É que eu te amo. Tu sabe que eu te amo. Eu vaci tudo por tu, homem. Homem, vaci embora, homem. Oxe, o que que tem? Meu marido tá aí. E tu já voltou pra ele? Voltei, homem. Não me deixa não. Não, mas eu disse a você. Quando você separasse, eu lhe queria. Você já separou e já voltou? Vá simbora, homem. Eu não tenho medo dele não. Eu só saio daqui quando ele chegar pra nós conversar. É, a porra, eu vim porra aí. Eu também, não. Ele vem. Porque eu sou macho. Eu sou macho. Como é que eu vim pra cá? Amor. Oi, amor. Que zoada essa daí, ó. Hã? Que zoada essa daí, hein. E agora? Disfarça que tu vai olhar um silício. Ah, pois, é só se meu marido não entrega. É, meu amor. Esse é o macho que tá perto se não tem um silício pra ele. É, que não tem um silício aí de reboca. Eu trabalho até de casa, seu Zé. É. Trabalho. E ele tá com seda, amor. Ele tá com a seda. Eu trabalho até de casa. Se o senhor quiser eu rebocar essa casa. O bichinho pedindo água, zoada, desce e tu não deu ainda, meu Deus. É? Eu não dou água a gente estranha. Não, não. Mas o bichinho tá com a cara de sofrido, ó. É, major. E o senhor tem um silício aí pra mim, não? Não, silício... Silício eu tenho. Mas é porque minha mulher não deu nem água a você, ó. Não, eu vou buscar água pra ele. Vai lá pra gente. Que faz com ele. Pronto, eu vou buscar água. Não devia ter dado água pro bichinho. Vai lá. Vai lá, vai buscar água. Vai se embora. Calma aí, agora eu vou, homem. Quando ele chegar, eu vou dar a piso nele. Eu digo que tu nunca respeta. Eu dou um coro nele. Homem, vá se embora, homem. Pois amanhã eu venho. Eita lá. Que mato que eu entrei. Esse homem não quer me deixar ir nesse ovo também, não? Não dá certo, não. Você não tá construindo nem uma casa, não. É um chiqueiro. Olha só o que eu vou te falar. A gente tá construindo só uma casinha de taipa, simples. Não é uma casa pra morar, que é só pra gente gravar os vídeos. Agora, se você acha que... Porque a gente faz uma casinha de taipa, não tá construindo casa, tá fazendo um chiqueiro. Você tá muito enganado. Respeita as pessoas que moram numa casa de taipa, viu? Porque você abre sua boca pra vir falar daqui. Dizer que nós estamos fazendo uma casa de taipa, que não é uma casa, é um chiqueiro. Respeita, viu? Porque aqui a gente tá fazendo uma coisa pra lembrar nosso passado. No tempo que a gente não tinha onde morar, tinha que fazer uma casinha de taipa. Então a gente faz com todo amor e carinho. Não é falta de dinheiro, não. Que você falou aí que nós é desmolé. Não tem problema com o que você falou. Agora você abrir sua boca e vir falar que quem mora numa casa dessa daqui não é gente. Não é gente, é você. Porque as pessoas aqui é muito respeitado. Quem mora numa casa é melhor você ir na casa de uma pessoa que mora numa casa de taipa, de quem é numa casa de um rico, viu? Lava tua boca com sabão em pó pra vir falar das pessoas simples, de nós. Tá bom? Você tá com inveja que não tem essa emoção que a gente tem aqui de tá fazendo uma casinha de taipa. A gente tá fazendo no local da gente gravar nossos vídeos. E se fosse pra morar não era da tua conta não, meu parceiro. Não é da tua conta não. Se incomoda com tua vida. Tá bom? Valoriza essas pessoas que tu acha que é importante aqui na plataforma. não vem valorizar a gente não. Tá bom? Então fica do lado deles. Deixa nós de lado que Deus tá conosco. Bom dia, Pedreiro. Bom dia. Ei, espera aí. Ô mulher, ajeitar aquele homem ali pra mim, aquele predeiro? Tu quer ele, é? Eu queria. Pois fica aí que eu vou ajeitar. Espera ainda, viu? Mas ajeita que eu quero ele, viu? Tá bom, tá bom. Pedreiro. Opa. Ei, homem trabalhador. O que foi? Ei, deixa eu vim te dizer um negócio. Que negócio? Aquela amiga minha? Tem. Ela ficou gostando de tu, mas quem queria era eu. Tu? Ahn. Eu acho tu tão bonito quando eu passar aqui, que tu tá trabalhando assim, e eu fico só de hoje. Aí aquela bichona ali que é eu, né? Eu quero ela. E é? Agora tu não. E a coitada de eu ia te dar de tudo. Tudo como assim? Tudo. Carro, moto, o que tu quisesse. E ela não ia te dar nada. Não ia dar nada? Não. Construir? Oxalé é um avião, meu filho. Gente, avião? O negócio de avião? Aí tu queria eu. Era. Não, não quero não. Cadê a treina? Não quero não, eu quero ela. Ajeita ela pra mim que eu quero. Pois tá bom, vai ajeitar, viu? Ajeite. Mas eu vou ficar com raiva, mas eu vou ajeitar assim, né? Que amiga é amiga, né? Vai te embora, carnice. Eu lá quero tu. Eu quero aquela bichona bonita. Tomara que lá ajeite mesmo. Amiga, minha filha, vamos sair daqui o mais rápido possível. Oxe, o que foi? Oxe, o que foi? Oxe, o que, minha filha? Ele disse que se nós não saísse, que não queria de jeito nenhum. Que tinha mulher e que se nós não saísse. Que era uma pedra dessas pessoas. Que pessoa foi? Pois é, vai embora? Ei, morena bonita. Me solta o seu enxiri do pé. Tem namorada? Eu tenho sim, mas agora eu vou ter pra meu pai agora. Você vai ver. Aguarda aí pra você ver. Eita bicholina. Bicholina de brava. Essa mulher brava é a que eu gosto. Eita, lá vem o coisado. Vai ficar bravo. E aí? Apurou alguma coisa? Coisado, não apurei nada. Mas fica aqui em teu lugar. Vai rodear, viu? Mudei. Eu vou sair. Coisado, eu já estou indo, viu? Já vai? Já. Tá bom, obrigado por ficar aqui, viu? É bom, precisa nem só chamar, coisado. Tá bom, na hora. Ei, tomara que apareça gente pra comprar. Porque hoje está parado aqui, viu? Essa aqui, pai. Foi essa aqui. Foi essa aqui. Oxe, eu mesmo não. Oxe, cadê o homem? Oxe. Pera aí, todos os mesmos. Vamos rodear. Oxe. O que diabo é mesmo, hein? Passar pra ele. Tem que ter mandado pra mexer com ele. O que foi aí, coisado? Ei, pai, pera. Foi esse. Eu não. Corre, foi essa aqui sim. Meu major. Foi ele. Como é que foi ele? Corre em tua janela. Meu major, como é que eu me senti? Coisado foi quem mexeu. Aí, filhos, tu pulou pra quem? Coisado vem cá. Você mexeu, pai. Você mexeu, pai. E eu do homem renhei. Foi ele. Ah, e eu mandei tu ficar no bar. Foi pra tu aprontar? Eu não. Você sim. Ela viu que foi. Foi ele. Foi ele. Foi eu mal, meu patrão. Passa pra cá que eu não vejo na rua aí, não. Passa pra dentro se você for. Rapaz, eu vou aí, não. E eu vou sair fora e eu cocair. Ele pulou de novo, pai. Vai atrás dele. Vem a você mesmo.